Salve, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube. Beleza pura? Nesta sétima aula de Fisiologia, nós entraremos em outro tópico da Fisiologia, começando pelo músculo esquelético. As próximas aulas vão ser dedicadas ao músculo esquelético e ao músculo liso, começando pelo músculo esquelético. Vamos dar essa introdução falando da anatomia fisiológica. Então, começando, como eu falei para vocês, vou mostrar o que é a musculatura estriada. É uma introdução da ela. E da musculatura estriada, eu vou mostrar para vocês a estrutura macroscópica dela, estrutura microscópica, e terminar falando dos componentes proteicos da musculatura estriada. Vamos começar aqui falando o seguinte. A musculatura estriada, que eu abreviei, chamada ME, é o tecido responsável por permitir o movimento voluntário do corpo, além de fornecer a base estrutural para a proteção dos órgãos viscerais. Essa imagem que vocês observam aí na tela, é uma imagem que vocês conseguem encontrar vários tipos aí no Google, que é uma imagem que mostra toda a estrutura anatômica da nossa musculatura estriada. Esse é um tipo de musculatura que a gente chama de musculatura estriada esquelética, porque ela está firmemente presa aos nossos ossos. Você nota aqui bem que essa musculatura está bem presa aos nossos ossos. E cerca de 40% do nosso corpo é musculatura estriada esquelética, certo? Visto que nós temos aí o movimento voluntário de várias partes do nosso corpo. E quem vai permitir essa parte de movimento voluntário, quem vai desempenhar esse movimento, vai ser a musculatura estriada esquelética. E por que se chama musculatura estriada? Bom, nós vamos ver aí nessa aula, mas já vou adiantando para vocês, que quando a gente olha a estrutura microscópica do músculo esquelético, a gente vê que tem várias estrias, como se fossem várias bandas. E por decorrência dessa estrutura anatômica, nós falamos que este tipo de músculo é um músculo denominado de estriado. E o fato dele ser firmemente preso ao osso é denominado de músculo estriado esquelético. Nós temos outros músculos, que é a musculatura lisa, musculatura braquial, que é o músculo do rosto, que é semelhante à musculatura estriada esquelética, mas não é uma musculatura que elas não se contraem sozinhas, elas se contraem todas em conjunto para promover um efeito na fisionomia do rosto. Por exemplo, o sorriso, para poder falar, vários músculos atuam. E nós temos também a musculatura estriada cardíaca, que ela tem uma anatomia diferente da estrutura do músculo estriado esquelético e músculo liso. Mas isso eu vou falar quando eu falar do coração, beleza? Vamos começar aqui mostrando a anatomia macroscópica do músculo estriado. Então, o músculo estriado, na sua condição macroscópica, possui um epimísio, perimísio e endomísio. O que é isso? Isso são camadas de tecido conjuntivo que vão envolver diferentes partes do músculo. Então, veja, nós temos lá o nosso músculo, e ele tem um revestimento que é possível nós detectarmos de maneira macroscópica. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa estrutura macroscópica, para a gente ver o que é um músculo esquelético. Então, veja, nós temos aqui ele preso ao osso, por intermédio de um tendão, certo? Isso aqui é um músculo qualquer. E ele é todo cheio de feixes, está vendo? Um monte de feixes. E dentro do músculo, nós temos várias outras estruturas aqui. Só que o músculo, essas proteínas que compõem o músculo, elas não ficam soltas no nosso organismo, elas ficam revestidas por um tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo mais externo aqui do músculo é o epimísio. Então, nós temos esse tecido que vai envolver o músculo. Conforme nós vamos entrando mais no músculo, nós vemos que temos outras regiões aqui, está certo? Essa região que eu estou contornando aqui para vocês é dominada de região do feixe muscular. Tem vários outros pontos chamados de fibra muscular. Nós temos também vasos sanguíneos que vão irrigar essas regiões. Não está mostrado aqui, mas também temos terminações nervosas para permitir a contração do músculo. Coisa que eu vou falar para vocês nas próximas aulas. Se nós formos olhar aqui o feixe muscular, o feixe muscular também tem um revestimento, que é o perimísio, que é o tecido conjuntivo que vai revestir o feixe muscular. E a fibra muscular, que é a unidade celular do músculo, também é revestida por um tecido conjuntivo chamado de endomísio. E tudo isso aqui a gente consegue observar de modo macroscópico. Então, essa é a estrutura do músculo esquelético em uma vista macroscópica. Só que o músculo tem muito mais coisas do que isso. E para a gente ver, a gente tem que observar a anatomia microscópica do músculo. Que a fibra muscular, como eu falei para vocês, é a unidade celular do músculo, que eu mostrei na figura anterior. Ela é composta por membrana citoplasmática. No músculo, as estruturas mudam um pouco de nome em relação às outras células. A membrana citoplasmática é chamada de sarcolema. O citoplasma é chamado de sarcoplasma. Núcleo recebe o mesmo nome. E temos as organelas aí da musculatura estriada. Somente o retículo endoplasmático da musculatura estriada esquelética recebe outro nome, que é o retículo sarcoplasmático. E também existe uma região com diversos filamentos proteicos denominados de miofibrilas. Então a gente consegue ir cada vez mais aproximando a estrutura do músculo em uma condição microscópica. E as miofibrilas possuem uma região altamente organizada denominada de sarcômero. E quando a gente fala do sarcômero, o sarcômero possui também uma diferenciação histológica, que é banda A, banda I, banda H, linha M e linha Z. O que é cada uma dessas bandas e o que é cada uma dessas linhas? Para a gente saber o que é isso aí, a gente observa essa figura aqui do filamento muscular, a fibra muscular. Então, veja, aqui nós temos a célula muscular, nós temos o núcleo dessa célula, a membrana citoplasmática aqui, que é o sarcolema, e o sarcoplasma, que é o citoplasma aqui da fibra muscular. Bom, dentro da fibra muscular, nós temos várias mitocôndrias que fornecem ATP para a contração muscular. E nós temos aqui, não está mostrado, mas temos várias regiões aqui que correspondem ao retículo sarcoplasmático. E bem no centro, aqui da fibra muscular, nós temos essas miofibrilas, que é esse prolongamento que vocês estão vendo aqui. E cada miofibrila tem essa estrutura aqui anatômica específica. O que é cada um desses pontos aqui? Bom, você vê que é uma coisa repetitiva, né? Fica mais claro, mais escuro, mais claro, mais escuro, é uma condição repetitiva. Esta região mais clara, nós chamamos de região ou banda I. A região mais escura aqui é denominada de banda A. E uma região intermediária, não muito clara e não muito escura, é denominada de banda H. E nós temos também algumas linhas aqui que cortam a miofibrila. Nós temos uma linha denominada de linha Z e outra linha denominada de linha M. E o sarcômero, o que é o sarcômero? Bom, o sarcômero é uma estrutura que vai de uma linha Z até outra linha Z. Então, metade da banda I, toda a banda A e metade de outra banda I compõem um sarcômero. E você vê que é uma unidade que vai se repetindo ao longo da miofibrila. E se nós formos observar histologicamente falando, é isso daqui que nós observamos quando olhamos uma musculatura estriada esquelética. Então, veja, esta região mais escura é a nossa banda A. Dentro dela temos a banda H e a linha M, só que não dá para enxergar aqui. É bem complicadinho de enxergar. A gente enxerga uma fina linha aqui, mas é bem difícil de enxergar. E temos a banda A, que é a região mais clara. Genericamente, a gente pode falar que o músculo tem uma região clara, escura, clara, escura, clara, escura. E esta linha aqui que vocês observam, que eu estou com o mouse em cima dela, é a nossa linha Z. E de uma linha Z até outra linha Z, nós temos o sarcômero. Então, nós temos duas regiões mais claras e uma região mais escura no meio. E vê que isso vai se repetindo. Então, aqui nós temos um sarcômero, aqui nós temos outro sarcômero, outro sarcômero, outro sarcômero. E assim sucessivamente. E se a gente olhar a estrutura microscópica, uma foto de micrografia eletrônica, nós conseguimos ver muito bem cada estrutura aqui da miofibrila. Então, nós temos a banda A, bem nítida aqui, uma região mais escurecida. Temos a banda H, aqui, que eu estou mostrando com o mouse. Não está mostrado aqui na figura, mas eu estou colocando aqui. E no meio aqui nós temos a linha M. Esta linha aqui que está no meio exato da banda A. E nós temos a banda I, certo? Que é a região mais clara, tanto aqui como aqui. E no meio da banda I nós temos a linha Z, está certo? E para encerrar essa aula, só mostrar a parte das proteínas musculares, que esses filamentos e essa organização do sarcômero, banda A, banda I, linha Z, linha M, banda H, nada mais é do que a composição proteica dessas regiões. E a musculatura estriada possui os seguintes filamentos, que é o filamento de actina, miosina e tinina. Cada filamento, dependendo da sua organização no sarcômero, é a banda A, a banda I ou a banda H, que vai ficar muito mais fácil para a gente ver agora. Olha só essa figura. Agora sim nós conseguimos determinar qual é a composição da banda A, da banda I, linha Z, linha M e banda H. Então, nós temos aqui a nossa banda A, a banda I, que é daqui para cá, e a linha Z. Não está mostrado aqui, mas nós temos a linha M e deste ponto cinza até este outro ponto cinza é a banda H. Bom, a banda A é a banda que pega todo o filamento de miosina, que é esse filamento mais grosso aqui, e um pedaço do filamento de actina, que é esse filamento cinza mais fino. Pelo fato do filamento de miosina ser mais grosso, histologicamente, nós enxergamos a banda A como sendo mais escura. Por isso que a banda A, ela apresenta aquela característica, porque nós temos filamentos grossos de miosina. E vê que miosina tem um monte de coisinha cinzinha aqui, que nós chamamos de cabeça da miosina. Isso aqui puxa o filamento de actina para promover a contração muscular. Mas eu não vou entrar em detalhes, porque não é foco dessa aula. E nós temos aqui nesta região, uma região onde nós não temos a cabeça da miosina. que é chamada de região ou zona careca, que não tem cabeça. Seria certo se não tivesse cabelo, mas enfim, é zona careca. Não está mostrado aqui, mas a banda H, ela pega somente os filamentos de miosina. Então, ela vai daqui a aqui, como eu falei para vocês. E a banda I, ela não pega os filamentos de miosina, mas somente os filamentos de tinina e os filamentos de actina. Então, ela vem daqui para cá. E os filamentos de miosina e de tinina de um sarcômero termina na linha Z. Então, cada sarcômero tem um ponto inicial e um ponto final em uma linha Z. E eles se superpõem um do lado do outro. Como é que é isso? É essa estrutura aqui que vocês observam. Então, aqui nós temos um sarcômero, que vai de uma linha Z até a outra linha Z. A banda H, aqui a banda A, que nós temos uma pequena fração de actina e o filamento de miosina, daqui até aqui. E a banda I, que é mais clara, certo? E veja que quando chega na linha Z, existem outras proteínas aqui que vão permitir a parada do filamento de actina e de tinina, que não está mostrado aqui, nessa figura. E o outro filamento de actina é um pouquinho mais baixo do que o anterior. Então, eles meio que se superpõem um em relação ao outro na linha Z, para ter outro sarcômero aqui. E só para a gente já ter noção, quando a gente olha a contração do músculo, lembra-se que nós tínhamos as cabeças da miosina? Bom, a miosina vai puxar aqui a actina para a região da banda H. Quando isso acontece, o músculo fica contraído. E nós não enxergamos mais a banda H quando o músculo está contraído. E também nós temos um encurtamento da banda I. Vê que aqui ela tem um certo tamanho e aqui ela fica menorzinha. Então, em uma estrutura histológica, o músculo contraído, nós temos um encurtamento da banda I, o desaparecimento da banda H, certo? E uma maior predominância aqui da banda A. A gente vai conseguir enxergar mais ela porque ela não se mexe. A única coisa que vai se mexer vai ser os filamentos de actina que estão aqui na banda I e um pouquinho na banda A. Beleza? Bom, essa foi então a aula introdutória da musculatura estriada. Foi a referência que eu utilizei. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, curtem aí a aula, compartilhem, participem aqui no YouTube, se inscrevendo no canal. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga, mais ele me ajuda a divulgar os vídeos. E se vocês quiserem participar lá no Facebook, tem o grupo, a página e o meu Facebook particular. Todos eles estão na descrição deste vídeo. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. E aí